Alguém diz assim, vou sair da igreja Um jovem chega para o pastor e diz, pastor Não vou participar mais da igreja O pastor respondeu, mas por que? O jovem diz, ah Eu vejo a irmã que fala mal da outra irmã O irmão que não lê bem O coral que vive desafinando As pessoas que durante os cultos ficam olhando o celular E tantas outras coisas erradas que vejo fazerem na igreja Então o pastor lhe disse, eu entendo Mas antes eu quero que você me faça um favor Pegue um copo cheio de água E dê três voltas pela igreja sem derramar uma gota no chão Depois disso você pode sair da igreja O jovem pensou, isso é muito fácil Pegou o copo Deu três voltas conforme o pastor lhe pedira E quando terminou disse, pronto pastor Aí o pastor lhe perguntou Quando você estava dando as voltas Você viu um irmão falar mal da outra? Ele respondeu, não O pastor perguntou Você viu as pessoas reclamarem uns dos outros? O jovem respondeu, não O pastor fez mais uma pergunta Você viu alguém olhando o celular? E o jovem novamente respondeu, não Então o pastor lhe falou, sabe por que? Você estava focado no copo para não derrubar a água O mesmo acontece com a nossa vida Quando o nosso foco estiver no Senhor Jesus Cristo Não teremos tempo para focar na vida das pessoas Não teremos tempo para focar no erro dos outros E aí ele conclui de forma magistral Quem sai da igreja por causa de pessoas Nunca entrou por causa de Jesus Está fraco? A força quem te der é ele Não é o pastor Porque pastor não comprou a tua salvação A igreja não derramou o sangue Mas Jesus derramou o sangue por sua igreja E você está incluído no plano redentor Você faz parte do projeto divino Você é membro do corpo de Cristo Então meu irmão, esqueça as injúrias As perseguições, as tribulações Porque a graça de Deus é o que te basta Mesmo que você chegue ao fraco Mas ele te fortalece Você chega desanimado Mas ele te reanima Você chega doente E ele te cura Você chega triste E ele te alegra Porque nele Nós somos mais do que vencedores Amém